Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Diego da AgriStore, aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês, para levar informação boa para vocês sobre agricultura. Antes de mais nada, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo, para a gente estar sempre mandando novidade para vocês. Bem, o tema que eu quero falar hoje é um tema bem recorrente, muitas pessoas entram em contato com a gente, perguntando, com essas dúvidas, vejo também muitos grupos, muitas pessoas com essas dúvidas, principalmente pessoas jovens, que querem começar, estar pegando a propriedade do pai, ou querem trabalhar, plantar, fazer as coisas. Como plantar? Como iniciar? Como virar um agricultor? Bem, antes de mais nada, você precisa ter uma área, uma terra, o que seja, seja um terreno, qualquer área é válida, seja uma altinha, tudo conta. Dependendo do tamanho dessa área que você tem, mais de mais nada, você precisa definir o que você quer produzir, seja uma verdura, seja um cereal, um arroz, um feijão, uma soja, etc. Isso vai definir os próximos passos que você tem que fazer. A princípio, a gente sempre recomenda você estudar o que você quer trabalhar. Mas, basicamente, você precisa fazer uma análise desse seu solo, tá? Que essa análise, se você não tiver alguém, mas levar um engenheiro agrônomo capacitado para interpretar ela, e com essa análise em mãos, você vai começar a descobrir o que você vai fazer. Se você tem que fazer uma correção de solo, que adubo você tem que usar para a cultura que você quer, ver se você talvez vai ter que fazer um manejo com matéria orgânica, com plantas de cobertura para aumentar o teor de matéria orgânica dessa sua área. Ver também se essa área que você quer plantar ou cultivar, ela consegue te dar suporte para produzir o que você quer, né? Porque, no Brasil, temos vários tipos de solo, né? Solos que alguns materiais, algumas culturas não se adaptam bem a certos tipos de solo, né? Isso é muito importante, você ter esse conhecimento, saber o tipo de solo que você está trabalhando para você não perder seu tempo e perder seu investimento, né? Depois que você passou essa etapa, né? Conhecer o teu solo, sabe o que você tem ali, definir o que você quer trabalhar, né? Você precisa também fazer esse estudo, se você tem um mercado para esse produto na sua cidade, principalmente, que vai atender a sua produção, você tem um comprador para isso daí, isso é muito importante, né? Não adianta você plantar alguma coisa só porque gosta e depois não ter para quem vender, ou mesmo você não vai consumir, precisa ter alguma finalidade para o que você vai estar produzindo, né? Eu aconselho sempre, isso é algo muito importante, mesmo você sendo um técnico agrícola ou um agrônomo, você for plantar por conta própria, você sempre procurar alguém da sua cidade com mais experiência na área para te ajudar, te indicar, te dar uma luz, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né? Mas muitas vezes, essa diferença de região, o meu conhecimento é muito numa região e de uma região para outra tem algumas diferenças que são bem importantes, né? Que na minha região é de uma forma e outra é de outra e fica complicado a gente estar recomendando. Por isso, procura alguém, algum agrônomo, geralmente toda cidade tem algum braço do governo, seja em Mater, em Paer, tem uns nomes aí diferentes por cada estado aí e esse pessoal está ali para te dar uma assistência, né? Pode procurar esse pessoal, eles têm um bom conhecimento, são pessoas ótimas aí, profissionais aí que têm uma vasta experiência aí, no setor público aí de produção vegetal e animal. Essa pessoa, ela vai te indicar certinho esses passos que você deve fazer, quais as etapas, quais os produtos, qual semente. Ele vai te dar dicas bem precisas do que deve ser feito ali na sua realidade, tá? Seja você um produtor pequeno, médio ou grande porte. Isso é muito importante porque eu recomendo isso para você não perder seu tempo, né? Não se frustrar. Tem muita gente que se aventura, né? E a agricultura não é você ir lá e pôr uma semente na terra que já está pronto, não. Ela é bem... ela tem muitas variáveis, muitas dinâmicas, né? Que você precisa ter uma experiência, né? Ou alguém te dando esse suporte aí no começo, até você adquirir a sua própria experiência, né? Seja para criar um frango, criar um gado, criar um porco, né? Tudo a experiência, a prática, né? Só... Aqui no canal eu falo muito isso para vocês, né? A questão da prática na agricultura, ela é essencial. E ela vai te ajudar a ser um bom agricultor, a você dar seus primeiros passos na agricultura. Tá bom? Mais uma vez, eu obrigado por estar assistindo esse vídeo até o final. Eu vou estar trazendo mais vídeos aí, dando dicas aí, informações aí sobre culturas e demais afins para você botar isso em prática aí na sua propriedade, tá bom? Se inscreve aí no canal, dá um like, tem um cupom de desconto aí da nossa loja, agristore.com Tem de tudo que você precisar lá na loja, lá, tá? Pagricultura. Entra lá, dá uma navegada lá, baixa nossos aplicativos e usa o cupom lá que você vai ter um desconto bacana lá com a gente, tá bom? Obrigado aí, forte abraço e até mais!